Vamos lá, vamos bater papo. Vamos lá. Deixa eu falar aqui com o Deco. Deco que faz parte também da JPS, né Deco? Sim, estamos agora aí fazendo parte do assunto da JPS. É. Grande, foi meu primeiro professor em Deco. Foi, né Paulinho? Eu estava contando para o Rick que a primeira experiência, o primeiro contato de estúdio que eu tive foi com o Deco lá na Publisol. Eu era molecão, você também é molecão, né? Todo mundo é molecão. A gente trabalhava na Band e o Deco estava lá na Publisol, a gente gravava lá toda sexta-feira, né? Toda semana. E foi ali que eu comecei, foi o primeiro estágio, o primeiro contato com engenheiro de som, né? E aprendi muito ali. Nossa, o Paulinho era muito interessado, muito, muito, muito mesmo. E depois o Deco é um aviãozão. Eu estava falando para o Rick aqui, o Rick também trabalha aqui na JPS, né? Rick, retomando, né? Retomando. Depois de tantos anos. Depois de 11 anos. Não minto, depois de 10 anos. Não, 11. É, voltei esse ano, 11 anos. É, o Rick fez muita coisa aqui. Para quem não conhece, não lembra o Rick do Trem da Alegria? Sabia, Deco? Você sabia, né? Eu sabia. Eu sabia, sim. É, ele foi do Trem da Alegria, aí, puxa, um grupo que marcou, né? Marcou. Até hoje, né, cara? Você fala de Trem da Alegria, pô, Trem da Alegria, todo mundo lembra, né? Eu não lembro. E o Rick também, toda essa parte técnica aí, edição de vídeo, músico também, vai ter uma... Tem uma banda. É Bombril. É Bombril, né? Funciona a avançar de tudo, né? Senão, você não... Mas, legal. Sabe o que eu pensei? Eu estou fazendo esse teste aqui com as câmeras, o Deco. Aí, eu pensei em algumas situações aqui de papo de estúdio, né? Eu falei, pode virar até um podcast. Podcast de papo de estúdio. Papo de estúdio. Legal isso aí. É. Estúdio. E eu me lembro de um... Eu não vou ficar citando nomes, né? Até para preservar cada um, porque não é o caso, né? Mas, existindo situações de estúdio, você sabe, muitas, né? Engraçadas, né? E a gente teve um... É. Precisa tomar só o cuidado com o que vai contar, né? É. Contar o que... É. E não revelar a pessoa. Mas, teve um técnico aqui, por sinal, um outro professor. Eu tive três professores, né? Você e mais dois, né? Agora, não vou poder falar o nome de todo mundo. Senão, eu vou entregar. Vou entregar o ouro. É. Mas, ele trabalhou aqui também um tempão aqui. Mixou muitos trabalhos, né? E você sabe quem eu estou falando. Fantástico. Mas, ele era uma comédia, né? E ele também trabalhava no estúdio da Copacabana. Que depois virou Sony Music, que a Sony comprou. Que ficava lá em São Bernardo. Me lembro que tinham vários estúdios lá na Copacabana. E tinha uma história assim. Pra gente, tinha um bananal atrás do estúdio. Porque lá em São Bernardo, era meio terreno baldio atrás. E até que ele falava assim. Vou gravar os canários lá no bananal, né? E ele era uma figura, cara. E teve umas histórias que ele botou os caras pra gravar fora. E eu não duvido o estúdio. Ele vem gravando e gravando fora. Os caras que não gravaram na natureza. Sabe o pessoal que vive no interior? Que fica meio acanho. Você fala que você quer gravar. E ele botava. Eu acho que é verdade. Porque ele gravando aqui uma vez. Isso eu presenciei. Tava com um percussionista aqui. Um cara, acho que é de Salvador, da Bahia. O cara veio gravar aqui. Isso é sério. E ele falou assim. Vou quase falhar o nome dele. Ele falou assim pro nosso engenheiro de som. Que ele queria um som de... Ele queria gravar timbales. Mas ele queria... Ele falou assim. Eu quero um som de banheiro. Sabe aquele reverb de banheiro? Que eu tô dentro do banheiro. Do azulejo. Vocês colocaram o cara dentro do banheiro. Não, não foi? Porque tem um reverb desse antigo, né? Tem. Que é da Fire Shield, né? Tem, tem. Simula, é. Não, o microfone era dentro de uma sala com azulejo mesmo. Lá a pobre só tinha. Ah, é? É, uma Fire Shield. Ela tem uma mola, né? Uma câmera de mola. Ela pega o som do microfone e entra dentro dela e capta o som lá do ambiente, que era do banheiro mesmo. Era tipo um banheiro, né? Então, mas aí como é que você faz pra carregar isso pra mesa? Deve ser uma puta extensão, né? É, não. Os estúdios assim que eram feitos pra isso, né? Já fazia a câmera, a caixa acústica. Já colocava o microfone lá e o sistema já puxava pra mesa. Já puxava pra mesa, entendeu? Olha que legal, olha como é bom conversar. É, como é tão real que imitam muito esse, tem algumas máquinas que querem imitar esse efeito desse reverb aí. Então, eu acho que ele quis relembrar esse som aí. Pô, muito legal a gente ter que ser contórica, cada coisa que é interessante. Falando em reverb, eu tava lendo esses dias, tem um, o segundo CD do Engenheiros do Havaí, tem um solo de bateria em alguma das músicas agora, não vou me recordar, que eles usaram esse efeito de reverb de banheiro, só que não foi o reverb o efeito, eles colocaram a bateria dentro do banheiro, meteram o microfone lá e o batera solou dentro do banheiro, pra ter esse efeito assim. Então, aí voltando ao assunto, o Rick já... Aí foi. Cara, não, mas aí então, o percussionista tava aqui, ele falou, ó, pro engenheiro de som nosso, né? Queria som de banheiro, sabe aquele reverb de banheiro? Aí ele falou, legal. Aí ele falou assim, Paulinho, vai tomar um café lá na padaria com... Não me lembro o nome dele agora. Na hora que a gente voltou, ele puxou o cabo, porque o banheiro fica longe, né, do estúdio, ele puxou vários cabos, ligou o AKG, o microfone dentro do banheiro e gravou o cara dentro do banheiro. Aí o cara falou assim, você não queria som de banheiro? O único pior é que ele não dá pra tirar mais o som do banheiro, né, velho? Nunca mais. Você entendeu qual é a lógica desse sistema aí? Porque você tá gravando no estúdio, o som tá numa caixa de som, tá jogando o som lá dentro do banheiro, entendeu? E tem outro microfone captando o som, quer dizer, você pode gravar em outro canal, entendeu? Você quer pôr o reverb ou não? Agora você gravou, o cara nunca mais se tira. Nunca mais se tira. É som de banheiro pra sempre. Se ficar bom tá valendo, né? É, mas se você quiser dar uma tiradinha, uma chugadinha, não dá. Tem como, né? O cara vai... Tinha até uma que era uma... Não sei se chegaram a ver, dessa mesma época aí, é uma fita de rolo, que ela vai entrando dentro da máquina assim e vai saindo. Ah, ela faz meio que um zig zag, eu já vi isso aí. Você viu isso aí? Já, já. Ela cria um reverb, e aquilo de rolo, ela vai entrando assim, eu não sei como fizeram aquilo também. São vários cones assim. É, ela vai entrando, ela volta, ela volta, ela já volta com o delay, entendeu? Nossa, que legal. Muito louco isso daí, eu já vi já. Cheguei a ver isso daí. Olha, que bacana. Agora, essa do reverb, quando eu cheguei na PubliSol lá, ainda tinha ainda lá as entradas dos canais, só que virou um depósito, né? Tá, tá. De equipamento lá, mas ainda tinha os plugs pra você ligar o microfone, tudo lá. Mas funcionando mesmo, do banheiro eu não vi. Ah, do banheiro. Eu sei de como era, porque quando eu cheguei lá, o Albert tava trabalhando, eu não podia falar o nome, agora eu falei. O Albert, não, o Albert vai saber que o Albert é o Albert. Esse foi meu segundo professor, o Albert. Não é esse que ele tá falando, não, é o Albert. E aí, aí eu falei, nossa, é interessante o garganta, tem azulejo até o teto, né? Porque isso aqui é um reverb, uma bateria de reverb que funcionava aqui há muito tempo atrás. Um reverb natural. Um reverb natural. Olha que legal. Que, meu, devia ser bom pra caramba, viu? Porque é calculado certinho o tamanho, né? Da área, né? É. Tem aquele reverb lá. Você montou bastante estúdio também, né, Odeco? É, a gente... Muita coisa, né? Eu montou bastante estúdio. É, você falou que tem o pai também, né? Meu pai fez a PubliSol, meu pai fez o estúdio do Moshe. Tá, tá. O Moshe fez... É... TV também ele fez. TV Record. E falando em montagem de estúdio, que eu sempre falo, né, pras pessoas, aí a gente tem que divulgar e agregar o que é verdade, né? E o que eu acrescento é que aqui, né, eu tive o prazer de pegar o Jeff, né? O Jeff? O Jeff, nossa. E o Pib, o Alberto, os dois, né? Putz, o Jeff é um... Você conheceu ele, né? Cara, o Jeff nunca... Fenomenal, né, pra fazer. Que é um inglês que morou no Brasil durante tantos anos, né? Trabalhou na Bru. Bru, né? Bru, né? Bru, né? Bru, né? É. Ele que trouxe os microfones, né? Foi, foi. E aí ele fez o projeto aqui, o Alberto também fez. Os dois fantásticos, né? Aí reformamos o estúdio agora faz pouco tempo. É fazer propaganda do estúdio aqui, né? É. Equipe nova. Trocamos todos os... Grava aqui, pelo amor de Deus. Trocamos todos os panos, né? É. Os tecidos, né? Os tecidos, né? Sempre mexendo. Eu sinto falta dos paninhos antigos. Sinto falta? Ah, não, não. Eu não sinto nenhuma falta, né? Boas épocas. Ah, não. Paninho verde lá na sala. Mas só pra fechar aqui, então, esses papos de estúdio tem tanta coisa engraçada, né? Eu queria lembrar demais o... Nossa, cara. E aí, voltando nesse engenheiro que trabalha um tempo aqui, não dava pra inventar. Depois que aconteceu isso, quando chegava alguém pra falar alguma coisa, pô, mas eu queria um som assim, ficava até com medo, né? Será que ele vai ter o cara no banheiro? Mas o legal é que ele levava numa boa essas coisas, sabe? Não, vamos fazer, você quer gravar na rua, você quer gravar... Vai e resolve. E uma baita experiência, né? Não fazia assim, sem embasamento, né? Fazia com... E tirava um baita som. Nossa. Grandes gravações naquela época lá. Mas legal. Acho que deu pra... Deu pra fazer nosso teste aqui, né? Legal, Deco. Rick, valeu. Valeu. O Paulinho. O grande Rick. O Deco. Pronto. Tomara que tenha gravado, né? Não gravou. Depois a gente faz mais uns pilotos aí. É. Gravou e dá. É.